Aplausos 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 que passei, o que é tão difícil se eu recordasse e eu soubeu, que como se passou, mas deixou aqui você, e se eu nunca vai mudar, para sempre vou estar em uma outra estação, eu não tenho a verdade, alegria e sonho, como chuva de Deus, como se vale Música 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 Música